Eu só quero ser feliz, 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 onde eu nasci Por que tanta violência? Vamos unir a força e promover a paz A chapa ficou quente, o bagulho ficou doido Lima tenso na favela, ocupação no morro Esse cotidiano ninguém aguenta mais O Rio de Janeiro, todinho pedindo paz Rio de Janeiro, povo guerreiro Eu sou de luta, sou brasileiro E não desisto nunca O Rio não se entrega, luta dia a dia Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda O Rio não se entrega, luta dia a dia Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda O Rio de Janeiro, todinho pedindo paz A chapa ficou quente, o bagulho ficou doido Lima tenso na favela, ocupação no morro Esse cotidiano ninguém aguenta mais O Rio de Janeiro, todinho pedindo paz Rio de Janeiro, povo guerreiro Eu sou de luta, sou brasileiro E não desisto nunca O Rio não se entrega, luta dia a dia Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda O Rio não se entrega, luta dia a dia Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda O Rio de Janeiro, todinho pedindo paz Eu só quero ser feliz, 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 feliz Onde eu nasci, por vir tanta violência Vamos unir a força e promover a paz A chapa ficou quente, o bagulho ficou doido Lima tenso na favela, ocupação no mundo Esse cotidiano, ninguém aguenta mais O Rio de Janeiro, todinho pedindo paz Rio de Janeiro, povo guerreiro Eu sou de luta, sou brasileiro E não desisto nunca O Rio não se entrega, luta dia a dia Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda O Rio não se entrega, luta dia a dia Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda O Rio de Janeiro, todinho pedindo paz A chapa ficou quente, o bagulho ficou doido Lima tenso na favela, ocupação no mundo Esse cotidiano, ninguém aguenta mais O Rio de Janeiro, todinho pedindo paz Rio de Janeiro, povo guerreiro Eu sou de luta, sou brasileiro E não desisto nunca O Rio não se entrega, luta dia a dia Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda O Rio não se entrega, luta dia a dia Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda O Rio de Janeiro, todinho pedindo paz Pede a paz O Rio de Janeiro, todinho pedindo paz Pede a paz Por que tanta violência? Vamos unir a força e promover a paz A chapa ficou quente, o bagulho ficou doido Lima tenso na favela, ocupação no morro Esse cotidiano ninguém aguenta mais O Rio de Janeiro todinho pedindo paz Rio de Janeiro, povo guerreiro, eu sou de luta Sou brasileiro e não desisto nunca O Rio não se entrega, luta dia a dia Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda O Rio não se entrega, luta dia a dia Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda A pedido do irmão O Rio de Janeiro todinho pedindo paz A chapa ficou quente, o bagulho ficou doido Lima tenso na favela, ocupação no morro Esse cotidiano ninguém aguenta mais O Rio de Janeiro todinho pedindo paz Rio de Janeiro, povo guerreiro, eu sou de luta Sou brasileiro e não desisto nunca O Rio não se entrega, luta dia a dia Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda O Rio não se entrega, luta dia a dia Cidade maravilhosa, cada vez fica mais linda A pedido do irmão O Rio de Janeiro todinho pedindo paz O Rio de Janeiro todinho pedindo paz